Vamos na guitarra! O que você quer com sofisticação? Diz pra mim O que você vai querer Tem aqui na FG Varadieta Diz pra você Diz pra mim O que você vai querer Tem aqui na FG Varadieta Diz pra você Na lag tudo brilha É só alta qualidade Desde moda até de zin É pura novidade Com nós na sua tela O melhor é só pra ti É estilo e elegância O que te faz sorrir Diz pra mim O que você vai querer Tem aqui na FG Varadieta Diz pra você Diz pra mim O que você vai querer Tem aqui na FG Varadieta Diz pra você O que você vai querer O que você vai querer Tem aqui na FG Varadieta Diz pra você Na FG Varadieta Na FG Varadieta Diz pra você Diz pra mim Diz pra mim O que você vai querer Tem aqui na FG Varadieta Diz pra você Diz pra mim O que você vai querer O que você vai querer Tem aqui na FG Varadieta Diz pra você Oh 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 Obrigado.